Rafael, nos conte como se deu a ideia de fazer essa arrecadação solidária. O ano passado a gente começou, estava próximo ao Natal, aí a gente teve a ideia. Eu, o Andinho, estava o João Batista, a gente estava lá no Rio, tivemos a ideia de começar. E o ano passado a gente conseguiu em torno de 600, 700 kits, e o restante que contribuíram até o final a gente conseguiu em leite, deu 22 caixas, se eu não me engano. E esse ano a gente fez novamente. Porém, a gente era em 26 pessoas que contribuíram no ano passado, esse ano aqui a gente teve dois grupos, que deu um total de quase 500 pessoas, e a gente conseguiu arrecadar isso tudo que vocês estão vendo hoje. Graças a Deus. Quantos kits deram? Deu mais de mil kits. É que vem uma bola, vem um biscoito recheado, vem um salgadinho, as balinhas e um achocolatado. Deu mais de mil kits, 100 caixas de leite, que acho que vai dar mais também, e por enquanto 50 cestas básicas com um frango cada cesta. Olha só, vai fazer alegria de muitas crianças e muitas famílias que necessitam neste Natal, não é, Rafael? Com certeza. Pelo menos umas 50 famílias terá a ceia. Rafael, nos fale como foi selecionada as crianças para receberem esses kits e também as cestas para as famílias. Roseli, sobre os kits, a gente vai estar percorrendo as ruas com o caminhão e vai ser entregue às crianças que a gente vai estar entregando de uma em uma. Agora, sobre as cestas, é o seguinte, a gente entrou em contato com a assistente social do CRAS e ela passou 50 endereços para nós de pessoas que realmente necessitam, que estavam inscritos lá, que eles vão até a casa das pessoas, então a gente destinou com eles os 50 endereços, é onde que vai as 50 cestas. Que bom. E como que vai ser a carreata neste sábado? Então, a gente vai sair agora por volta das oito da manhã e vai estar percorrendo quase todos os bairros de Piuí. O ano passado a gente fez muitos, faltou acho que uns dois, três, mas esse ano com certeza dará para todos. E quem quiser participar dessa carreata, como que faz? Onde será a concentração? A gente vai sair de lá do Bar do Zezé, na Modesto Caldeira, todos estão convidados, quem quiser participar será uma honra. A partir das oito da manhã deste sábado, em frente ao Bar do Zezé. Havaia, eu quero te parabenizar a você e a todos do grupo que ajudaram aí, parabéns por esse gesto lindo. A gente precisa de mais gestos assim no Natal, que com certeza vai deixar muitas crianças e muitas famílias felizes. Com certeza, eu sou só uma formiguinha perto de todos que ajudou e a união faz a força. E eu falo agora com a Caroline Berto, ela que é a esposa do Rafael Berto. Caroline, nos fale, como foi? Demorou muito para montar esses kits, que são muitos? Teve ajuda? Vocês tiveram ajuda? Como foi? Nós montamos os kits ontem, né? Nós estávamos em torno de dez meninas, tinha criança, todo mundo aqui ajudando a gente. Nós começamos ontem por volta do meio-dia e paramos por volta de umas onze horas, que a gente parou, da noite, que a gente terminou. E está tudo ali, organizadinho, pronto para ser distribuído. Então, quase doze horas nessa preparação, né, Caroline? Quase. E vai ser uma carreata muito alegre, né? Com certeza, ver aí as crianças, os olhinhos das crianças recebendo esses kits de Natal, elas felizes. Isso aí é muito gratificante. E a gente conta com a presença de vocês, para estar alegrando as crianças. Vamos lá com a gente. Vamos lá com a gente.